Bom, respondendo a pergunta, né, cantando uma música em português brasileira, né, eu vou tentar cantar uma musiquinha que chama-se O Poema Mais Bonito, determinando bem da hora da canção nova. Minha canta ruim, meu microfone não tá tão bom e a voz não ajuda. Mas vamos tentar e ver o que a gente consegue. Certo? Bom, espero que curtam. Filho sente falta de ouvir um pai. Filho sente falta de um olhar de mãe. Coisas que o dinheiro não pode comprar. Coisas que só temos dentro de um lar. Pai, vem aqui. Olha o que eu fiz. Mãe, vem fazer um carinho em mim. Isso é amor. Vem do Senhor. Puro e simples assim. Hoje em dia é tão difícil, ver os pais tão longe dos seus filhos. Mas com o outro é tudo pode mudar. O poema mais bonito é amar. Nossa vida é uma escola. Mas na vida não existe escola. Pois o hoje nunca mais voltará. O poema mais bonito é amar. É amar. É amar. É amar. É amar. É amar. Obrigado.